Esse é meu novo escapamento Fulfuna galera Fala galera, eu sou o Oliveira na área, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu novo escape que eu coloquei na moto É... há muito tempo aí eu venho falando que vou comprar um escape E não sobra dinheiro, paga boleto e paga uma coisa e paga outra e não sobra dinheiro Esse mês graças a Deus deu tudo certo e sobrou dinheiro pra eu comprar o escape E também a cavalgada desse pro jipe tá aí Dessa vez eu consegui galera, eu vou tá mostrando aqui pra vocês Ligada Também vou tá mostrando onde foi soldado aqui o escape Olha só Escape de Fortuna Vermelhinho pra combinar com a moto Achei muito top essa cor Ele já tá brilhando Então galera, aqui foi soldado bem aqui ó A gente vai dar de ver Soldado bem aqui Esse escape de Fortuna ele é da 160 A Fon 160 Aí eu aproveitei só a curva do meu E soldei aqui Beleza? E é isso aí mano O escape foi soldado bem aqui ó Bonitinho Quero mandar um salve aí pro menino que soldou pra mim O Polaquinho Motos É... foi soldado aqui o que? Uns... Quatro dedos aqui do tamborzinho Fortuna F1 É... ele é da 160 Como eu havia dito Aí o menino Pintou ele pra mim Num spray lá de alta temperatura Ficou show de bola Agora eu vou tá ligando aí pra vocês Pra vocês verem o barulho Beleza? É... Quero pedir primeiramente pra vocês aí Deixar o like Se inscrever no canal Se você é novo e não é inscrito E ativa o sininho Que é muito importante Que você vai tá recebendo aí Os vídeos em primeira mão Fez onde está aí ó Coloquei uns adesivos do canal nela Top de linha Vou ligar ela aqui pra vocês verem o barulho Só não vou poder acelerar muito Porque eu tô numa praça aqui ó E... tem criança Tem gente idoso Beleza? Aí vou tá ligando ela aqui pra vocês verem um pouco do barulho Então mano A gente tava numa praça ali Como eu havia dito lá Não tem como acelerar Não tem como fazer barulho Mas agora a gente tá em casa A gente vai ligar essa porra E vai fazer barulho Vou ligar aqui Pra vocês sentirem um pouco da pressão do escape Acelera aí Marcelo Acelera lá Marcelo Acelera lá pô Acelera lá que eu tô filmando Vai lá Vai lá Marcelo Então filme aí que eu vou acelerar Filma aí Acelera lá pôl de arco Acelera lá pôl de arco Acelera lá pôl de arco É isso aí galera Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E é nóis Fui Fui Fui